Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tem sido tão tão bom pra mim Antes de eu respirar, sou pra achitar a vida em mim Tu tem sido tão tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus Não descansa, paz, noventa e nove Juma se perdeu, não posso comprá-lo Nem merecê-lo, mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado, amor de Deus